Música Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala é o Sky e hoje, 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 hoje Hoje nós vamos fazer um negócio muito louco que é um dos meus pokémon preferidos E é um dos pokémon preferidos de muitos, um pokémon preferido inicial de muitos Acho que vocês já estão imaginando o que eu vou fazer Eu vou fazer um Charizard doido É isso aí Eu estou aqui com o meu Charizard que proquia, que é o Charizard fêmea Que eu tenho ele pra fazer essas coisas E eu tô aqui com o Dragon Knight Pra quem sabe desse Dragon Knight eu tenho aqui, ó, já um Já um, já um, ó, uma cota E vou precisar desses dois Aí você me pergunta por quê Porque o Dragon Knight ele é compatível com o Charizard pra estar fazendo branding Então eu quero ver se eu consigo transferir o Outer Rage e depois o Dragon Dance Eu não sei se é possível Mas eu sei que um do Dragon Dance pelo menos eu tenho E um do Outer Rage eu tenho Eu quero ver se eu consigo fazer isso em um pokémon Deixar esses dois golpes em um de Charizard só Se não tiver como, eu testo os dois Um com o Dragon Dance e o outro com o Outer Rage Pra ver qual que é o mais forte Então galera, se você gosta dessa série Já sabe o que deve fazer Sentar o dedo nesse like boladão aí E se inscrever no canal também E não deixa de comentar aí E me seguir na rede social Que é o Twitter E tá na descrição aí também E hoje às 11 horas eu postei um vídeo Da minha nova série de pokémon Professor Como se tornar um mestre pokémon Então corre lá pra ver Como que é a ideia dessa série E se você gostar aproveita Deixa o like lá também, beleza? Desculpa galera, não foi hoje não Foi ontem Perdão Foi ontem que eu postei Mas corre lá pra ver Porque hoje eu não sei se vai ter dois vídeos Esse vídeo vai estar saindo às 11 Às 18 horas Fique ligado no canal Que pode ou não sair um vídeo De uma nova série também Enfim, chega de enrolação Vamos lá pro Nether Porque lá eu preciso pegar Glowstone Aqui eu só tenho 27 Eu preciso pegar mais Glowstone Pra quê? Pra que Glowstone é bom pra pokémon dragão? Ele aumenta aí Um pouco mais O negócio de pokémon dragão Enfim, deu uma travada monstra aqui Mas vamos pro Nether Eu sei que tem gente que tem portal Eu não tenho portal de Nether Porque eu não quero Mas eu sei que tem gente que tem Então nós temos que procurar aqui Eu sei que o Edu tem Cadê ele? Cadê a casa dele? Deixa eu procurar a casa dele Tá vendo ali o que eu fiz ali? Eu fiz um... Mandaram? Mostrar aqui pra vocês Mandaram isso aqui pra mim No Twitter Falando Ah, que eu falei Nossa Eu fiquei reclamando lá Que era muito ruim Ficar chogando pokémon E ficar andando Eles mandaram um vídeo Mandaram um vídeo pra mim De um negocinho assim Só que não falaram Como que fazia Aí eu fiquei pensando Pensando como é que eu ia fazer Pra ficar rodando aqui Rodando e rodando E rodando Aí eu fiquei tentando Tentando e tentando Até que eu consegui Era só ter tipo Colocado uma plaquinha aqui Que a água parava E pronto Tipo, é bem fácil Colocar uma plaquinha aqui Porque tipo Se não tiver essa plaquinha O que acontece? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Deixa eu pegar aqui Isso que acontece Acaba a água intervendo Então você vem aqui Coloca uma plaquinha E pronto Aí você vem aqui De como é um servidor Tipo 24 horas online Eu só aperto o E aqui E minimizo E fico fazendo outra coisa Enquanto o meu ovo Ele fica chocando Muito obrigado pela dica Que esse cara me deu Foi uma dica muito legal Eu não lembro o nome dele Mas ele sabe quem é Porque foi ele que me deu a dica Então ele sabe quem é ele E aí sim Acho que já é legal É que eu tenho um problema Pra decorar as coisas Deixa eu tirar essa água daqui E aqui tá escrito aqui Chocador de ovinhos E caizinhos Mas chega Eu tenho que parar de enrolar Eu sei que tem gente E acho que não gosta Mas é que eu sou assim mesmo Eu preciso achar o que agora? Eu preciso achar A casa do Edu É pra cá Eu tenho certeza Porque minha casa fica pra cá Aqui Sabia Fica ali ó Vamos lá pro Nether Pegar a Glowstone Voltar a Glowstone Lá pro nosso ninho E rebentar a boca do balão todo lá Pra nós fazer Um Charizard perfeito Vários tipos de Charizard perfeito É que na real galera Pra fazer um Pokémon perfeito É muito difícil Tipo o Pokémon perfeito Que eu digo É tudo nível E todas as coisas É um Pokémon nível 1 Que já vem com 31 em Ives Ives Pra quem não sabe O que é Ives Ives são esses pontinhos aqui Vim com 31 desde o level 1 Cara é muito chato Normalmente as pessoas usam Ditto Nossa senhora Nessa série nova que eu tô fazendo De Pokémon Eu vou ensinar isso pra vocês Eu vou ensinar pra vocês Como que faz Tipo Ives perfeito Essas coisas Como pá Onde o pá Quais Pokémon Eu vou fazer tudo isso Vai ser tipo Lá Pra quem É tipo Está interessado em aprender Pokémon Ou tipo Tem dificuldade um pouco de aprender E quer saber também Um pouco mais de Pokémon Eu vou estar mostrando Tudo isso lá E deixa eu vir pegar aqui Essa Glowstone Já boladona aqui Vou pegar aqui ó Vai ficar bem suaves Eu não sei Quanto é que eu vou precisar pegar Mas eu vou pegar o máximo possível Disso aqui Porque a gente vai precisar Fazer o nosso ninho lá Deixa eu pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Beleza Eu preciso pegar mais Bem que podia ter alguma coisa Fazer a gente voar Tá Tipo tem um Pokémon Mas não tem como quebrar Em cima do Pokémon É meio chato Eu acho que não tem Eu tenho medo Sei lá tio Às vezes dá Às vezes não dá Às vezes dá Às vezes não dá Às vezes dá Mas enfim Vamos aqui Péum 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 Nha Tem muita galera falando É muito legal Você ficar lá no Twitter Tipo Por isso que eu falo Se você não me segue no Twitter Você perde muita coisa legais Porque só quem segue no Twitter sabe Porque lá eu falo com todo mundo mesmo Eu Nossa Eu falo com muita gente lá Às vezes eu demoro pra responder galera Mas tipo Não é porque eu não quero falar É porque É muita gente É muita gente mesmo falando Então tipo Mas eu Eu tento o máximo possível Mas é muito legal Tipo eu vejo que a galera Acaba pegando tipo Algumas coisas que eu tô falando Tipo Nha Obviamente É Se não For pra jogar Eu nem entro É Sabe essas coisas Falar que Que eu não sou bom Mentio É tipo Essas coisas mesmo Deixa eu ver Cujão Oi Deixa eu ver o que que é Acho que Eu tô gravando Deixa eu Oh Respeita aí mano Oh Xim Poxa Vamos continuar pegando aqui Deixa eu ver Eu peguei um pack Eu tô quase pegando mais um Eu acho que com dois packs Eu acho que já é o suficiente Porque tipo Eu não vou precisar de 64 blocos Acho que é muito 64 Eu não sei Ah não Eu vou pegar 4 packs Eu faço 64 Isso aqui E ficamos suavão Acho que é melhor Na verdade Ah é bom É melhor ter mais do que menos Deu ter que Nossa que susto Eu jurava que aqui tinha lava Já tinha chorado Mas gente Perdi todos os meus itens Deixa eu pegar aqui Porque é bom Porque digamos que Ah Melhor ter mais do que menos Ter menos é ruim Porque se tiver menos Aí eu vou ter que voltar aqui de novo Rebentar a boca do balão aqui de novo E acho que vocês entenderam O que eu quis dizer com tudo isso É isso aí Deixa eu ver quanto que eu já tenho Já tenho aqui ó Um Dois Vou vir aqui Já tenho dois packs É muito rápido pegar essas coisas Na moral Aí ó Já tô quase terminando Já galera Preciso pular o vídeo não mano Já tô terminando Já Pare de ser mal Vocês mesmo falam que querem vídeo longo gigante Tô fazendo aqui É o que eu ia fazer em off O que eu ia fazer em off Era isso aqui Pegar isso aqui Rebentar tudo isso aqui E aí eu ia Ia mostrar pra vocês Mas vocês querem Querem que a gente mostre Então eu vou mostrar Eu não ligo não É que eu tenho medo De vocês não gostarem Sei lá né mano Tipo tem gosto pra tudo Então sei lá Vai saber Mas eu sei que Bom Eu não sei nem mais O que eu tô falando Vou mandar real pra vocês Tá vamos ver aqui Eu vou deixar isso aqui Porque Não vou deixar nenhum não Falta um pouquinho só Aí Beleza Deixa eu ver Que eu preciso de mais Só que eu tenho que tomar cuidado Gente Porque eu não sei Como é que eu falo Não né Eu já tô me perdendo Aqui já Gente Onde eu tô Ferrou Eu tenho esse problema De me perder Ih Acidou Eu não sei onde tá o portal Ferrou É sério Eu tô usando Não Eu não sei Será que é pra cá Ferrou Eu acho que é pra cá Eu ia falar Porque é que tem lava Mas esqueci Eu tô no lado Gente Acho que é pra lá Acho que é pra lá Porque Eu não sei É sério Mano Eu acho que eu me perdi Ih Ferrou Ah não Olha lá Já vi Ufa Moleque Caralho Treme na base Olha lá É sério Agora eu vou vir Pegar aquele dali Já vou completar Aí sim Nós já vamos fazer O nosso Pokémon Perfeito Pokémon perfeito Mas enfim Ah cara Mas eu vou cortar Não é que eu pegar o ovinho Eu só vou mostrar Pegando o ovinho pra vocês Eu vou cortar Quando ele estiver trincando Eu volto Porque tipo Mano É muito demorado É muito demorado É muito Muito Beleza Peguei aqui Agora sim Vamos Pegar aqui Já joga esses blocos pra lá Já pula aqui na garupa Do bodão Pum Falou Opa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos correndão aqui Integrar isso aqui Dar um shift aqui Recolher o nosso Pokémon E Ó bem que o Nether Podia ter tipo Pokémon né Sacanagem Ah mas tipo Sei lá Eita pô Ah sei par de casa Bom Vou que já sei par de casa Já já Arrebenta a boca do balão todo Deixa eu ver aqui Pra onde eu tô Tá Pra cá Deixa eu ver É pra cá Pra cá É Então Agora eu vou mostrar pra vocês Como é que faz o branding Cada Pokémon tem um tipo Tá galera Tipo Então Vocês tem que dar uma pesquisada Dependendo do Pokémon Que vocês querem Fazer Belezinha Porque cada um tem o seu Tipo De ninho Ah O do Charizard É o É o carvão É o carvão Então eu vou tirar esses aqui Porque isso aqui É pra Pokémon Dark Pô esse aqui Deu tanto trabalho Pra fazer Vocês não fazem ideia Deu tanto trabalho Mano do céu Deixa eu tirar isso aqui Beleza Pegar o Dispensers Vamos quebrar isso aqui Tem até uns vidros aqui Às vezes falta um galera Se falta um A gente rebenta mesmo Tá nem aí Tá nem vendo Deixa eu vir aqui Ó tem mais um ovo Deixa eu pegar já esse ovinho aqui Né Porque É bom né Deixa eu vir aqui Já recolher Não É Enfim Já coloco Eles de novo Na verdade Eu vou ter que colocar A fêmea Enfim Acho que vocês entenderam O que eu queria dizer Que ali Que tá ali É o macho Porque daí O ovo Isso que vocês tem que entender Tipo Ah eu quero um ovo De Lavitar Então eu vou precisar Ter um Tiranitar fêmea Não adianta colocar lá Um Charmander Um Charmander Um Charmander Fêmea Que vai vir um Charmander Só pra avisar vocês Tem gente que não sabe tio Tem gente que não sabe dessas tramóias aí não Deixa eu vir Ai que saco Vou ter que vir aqui E fazer O trem louco Eu esqueci mano Desculpem galera Desculpem Ah galera Eu aperto Eu tiro aqueles negocinhos do lado ali Porque incomoda Sei lá Pra mim fica muito poluída a tela Fica cheio de muita informação Sei lá Acho que assim tá louco de ir bão já Desculpem se minha voz estiver estranha galera Porque eu tenho que confessar pra vocês uma coisa Eu estou já faz 26 horas Acorda É que tipo Teve muita coisa pra nós estar fazendo Bolando série nova pra vocês aí Muita coisa que eu tô fazendo Enfim Foi uma correria pra mim E eu acabei não dormindo Então eu preciso confessar isso pra vocês Lógico que quando vocês verem esse vídeo Eu já Eu já dormi Já tô tranqus Tô tranquilão Curtindo um batidão Então É isso aí Eu só queria falar pra vocês Se minha voz estiver um pouco Sabe Quando a voz tá meio Eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer Ai vamos lá fazer logo isso aqui Que eu tô ansioso pra fazer isso Pra nós ver qual que vai ser a fita Do nosso Pokémon Bolado E op Vamos lá Vamos colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Será que vai dar Os 60 Acho que vai dar Porque ali ó Deu 30 Ih vai sobrar Aí eu trolo né Vamos vir aqui Vamos vir aqui Vamos vir aqui Ah vai dar Ixi vai sobrar Nossa cara Sério eu não tô vendo nem direito Tô morrendo Ai vamos vir aqui Já vamos colocar então Nossos Nossos Bichaninho aqui Eu tenho que pegar outro Pokémon Vou pegar o Lucario Vou ficar aqui Esse eu vou deixar aqui Porque eu vou aproveitar Vou chocar ele também Da nada Então É isso aí Eu vou botar isso pra chocar aqui E quando eu uso o Avni Eu Enfim Nós volta né tio Ah eu voltei Que Mano Eu sou muito burro Eu sei porque os dois Não tão se gostando Porque os dois são fêmeas Aí tipo Não dá certo É que eu Enfim Vocês entenderam o que eu quis dizer Então Eu sei que só tem Uma pessoa Nesse mundo De Pokémon Que tem Um Dragonite É o João Eu vou ter que ir lá no meio Ver se ele tá lá Espero que o dele seja macho Que se não for macho Azedou Porque eu não tô afim mais De ficar atrás de Dragonite não Eu não aguento Não dá não Gente eu tenho vida Eu sou ser humano Vamos lá Eu quero ir lá Pra esse lugar aqui Cadê esse meio Não sei nem onde tá o meio Eu já tô tão perdido Nessa vida Que não sei mais de nada É cadê 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 Ali achei Rapaz do céu Vamos lá Vamos lá Olha o meu Falcon Tô bonitinho ele Olha o zoinho dele Coisa bonita Nossa senhora Cheguei aqui no meio Deixa eu ver quem tá aqui Michael Não Tá parado aqui Que 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 quesquinha é essa Manuco Tá maluco Cadê o João João Cadê esse aí João Eu sei que você tá no servidor Não adianta me enganar não Me engana Ahá Que que foi Eu preciso de sua ajuda de novo Ajuda pra quê Eu preciso do seu Dragonite Tá aqui ó Pega aqui Não Eu quero o Dragonite Não aguento mais ver esse Pokémon não Não É esse que eu tenho Tem que evoluir Não É que eu tinha um Pokémon Um Dragonite chamado Pudim Aí ele falou assim Eu quero voltar a ser Cobra E deu nisso Tá bom Tá de graça Não sério Eu tô falando sério Eu deletei Eu deletei Fiquei com raiva O senhor não fez isso Claro que eu fiz Não João Eu vou te arrebentar João Por quê? Porque eu preciso do seu Pudim O Pudim ele é macho? É Se macho tiver pipi É isso Então Não vê Não dá pra ver É pequeno Mas ele é macho? É Então eu preciso dele Pra quê? Pra fazer ele Pra ele fazer Amorzinho com o Charmander E nascer um Charmander muito bom Depende do que eu vou ganhar com isso Olha eu sei muito bem Que você tá atrás de Lucario aí né E eu tenho um Lucario Adamante aqui né É Adamante meu Lucario? O Lucario Calma aí É Adamante Ele é Jolly Desculpa Perdão Eu acho que eu errei Mas eu Enfim É bom também Eu queria algum Pra usar Com costelinha Com costelinha Quem que é costelinha? É o meu B-Sharp Ah Mas depois dá pra naivir aqui Eu tenho um monte de Pokémon Eu quero fazer aquele ataque rápido Me arruma uma mãe Que Ataque rápido Então Vamos ver se ele não O Lucario O Lucario ele é Jolly É ataque rápido Mas ele é Fêmea? O meu Lucario O meu Lucario é macho Ele é baú Mas o meu B-Sharp É É macho Não dá certo Não? Não E azedou Não mas não dá um jeito Não dá um jeito Eu só quero produzir Eu juro que eu te dou um ovo Daquele Charizard Que que eu vou querer com Charizard? Cara Que que você vai querer com Tá bom então Tá bom Tá bom Você não vai querer Mas depois não liga Se eu te ganhar Só com Charizard É que você sabe Que eu não posso Pegar o Charizard Porque é seu inicial Né? Ué? Ah Cada um tem Aí é verdade É verdade Igual que eu lembrei Azedou Não mas eu te ajudo Mas eu te ajudo A fazer um Swampert Da hora Mas eu te ajudo A nós achar um Pokémon Que você precisa Neira é só isso Se você me ajudar A fazer um Swampert bom Então Eu te ajudo A fazer um Swampert bom Nós dá um jeito De procurar Swampert aí Perdido aí Não sei Nós dá um jeito Que você acha Nós ou você Tá bom Tá bom Tá bom Eu procuro um Swampert Pra você Pronto Olha como a gente consegue Ai meu pai do céu Vou até deixar aqui Meu Meu Lucar Porque sabe Eu vou com a mão fraca Não gosto muito dele não Ele não ficou muito bom Mas enfim Você quer ver a produção de amor? Você nem chegou a olhar Meu Meu Eu nem olhei né O pudim Deixa eu ver o pudim Meu Deus Nossa cara Ele tem quase 400 de dano É pra você ver Nossa ele é adamante Ainda bem que eu tenho Everstone Meu Deus Eu vou ter o Sargear Mais roubado do mundo Everstone Ele passa a natureza Do pokémon macho Pro o ovinho Mas isso não é qualquer pokémon Qualquer pokémon que Tipo se você for macho Não eu não sei Do que eu li É do que é pokémon O pai ele passa os aivis Ele passa normalmente o golpe E os aivis Daí Everstone ele passa a natureza Tá certo Onde está você? Agora que eu vi que nós saímos pro lado errado Eu só estou tendo Ah tá Você achou? Não é pra cá não É pra cá Eu preciso ir lá Porque eu preciso fazer lá Esse Sargear de aqui Porque eu já estou ficando louco Eu não aguento Eu não estou aguentando mais Seu pokémon é lento pra voar Ah é um Flygon Tadinho dele Flygon Shining Pra caramba Ah é feio Bonito Ó Oi Sky Você não sabe onde você mora não? Sim é pra cá tio É que eu gosto de ficar dando umas piruletas no ar Assim ó Sou bom? Na verdade é que eu estou louco já Não aguento mais Eu estou muito tempo aqui Eu já cheguei aqui No negócio do Charizard Já? Já Ah você está com o Rayquaza também né? Bicho aí é foguete É que eu estava tentando cruzar o Charizard Fêmea com o Dragonite Fêmea Mas eles não gostaram Hum Entendi Não sei porquê É uma preconceituosa esses caras Tipo Uhum Mas deixa eu ver se o Costelinha O Costelinha não é Pudim Perdão Pudim Representa aí mano Ah Ele está gostando Ih o Charizard está meio confuso Não por isso Não Você está desculpa Não O que aconteceu? Aí o Charizard ele não fica feliz Só porque eu roubei os carvões Não coloca de novo Eu preciso andar só uns negócios Não Ô João O que? Eu preciso desse escarvão tio Ah eu preciso mais que você Estou passando fome Eu te dou batata Não Eu quero escarvão Não Ô João é sério Eu preciso produzir Eu vou te matar Eu também tenho espada Eu também tenho espada Eu sei brigar Não 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 Para com isso Eu não vou buscar Ninguém vai pegar mais carvão Depois eu roubo Quando você não tiver aqui Isso Depois você pega Isso Isso Pronto É que eu só vou usar essa vez mesmo Não vou usar mais carvão não Vai sim Não Porque carvão é só para o Charizard É só para o Pokémon Fogo na verdade Calma aí Eu estou acabando Eu estou acabando Pronto Então deixa eu ver agora Agora ele está Ele está Crush mais ou menos Não está tão feliz com o Crush Vai fazer o que né Vamos deixar os dois sozinhos aqui Até para ver se vem nesses ovinho E Muito obrigado senhor O pudim ele é muito legal mesmo É só isso É só isso Agora a gente tem que esperar aqui né Fazer o que A vida é ruim Não Mas cadê a privacidade deles Tá Vamos ter que sair daqui agora né Eu vou deixar meu presente Para o bebê aqui ó Nossa Você é rico mesmo hein Uhum Você viu que eu tenho um chocador de ovo Como assim Depois eu vou te mostrar o meu chocador de ovo Só preciso esperar que esse trem nasce Para eu mostrar o meu chocador de ovo E finalmente Eu tive que mudar aqui galera Porque tipo O Charizard ele não estava contente Então a Nerd Rock é a melhor que tem Para o Charizard Pelo tipo Fogo Ô João Você tem algum problema né Por que? Você deve ter algum Eu não vou falar nada Ainda bem que o ovinho aqui nasceu Firoente Agora nós temos um ovo de Provavelmente Um Eu sou burro Por que? Diz que o seu pudim tem outra rage Tem Meu coração Tem dragon dance Não Eu não gosto desse ataque Ele tem anti-raise Bom Ele Tá Se ele tem outra rage Já vai funcionar Depois eu me viro Enfim É que eu tenho um Charizard com dragon dance Daí eu me viro depois com isso Mas Eu vou te mostrar A minha Chocadeira de ovo Você já viu? Não Vou te mostrar aqui Como é que funciona A chocadeira de ovo Me segue por favor Eu tinha que entregar o seu Eu vou usar o seu pudim de novo Porque Enfim É isso aí Ele vai ser o MC4 Tá Tá Um cara que eu quero te mostrar isso aqui É muito legal Foi um inscrito que mandou pra ele Por que você faz longe da sua casa? Ah porque eu estava aqui Aí eu fiz longe da minha casa E aqui todo mundo pode utilizar Entendeu? Ah isso aqui É isso aqui Tem até uma plaquinha aqui Chocador de ovo Aí você vem aqui com um balde de água Ah eu achei que você tinha que ficar correndo aqui Não Você põe um balde de água Senta aqui E deixa E fica chocando o seu ovo Até Não queira mais Legal né Isso aqui se chama chocador de ovo Foi enviado pro inscrito meu Ah João é melhor que ficar andando Vai 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 Na moral Vai dizer que não é verdade E por que você tirou a água daqui? Eu não tirei a água Ah porque Ué O pessoal tem que pegar pra água Vai que o Portuga vem aqui Suja tudo d'água Eu não quero Deixa minha água limpinha aqui Limpinha Não destrói Não Ah João você tem algum problema Não é possível Pronto Agora é a sustentação A sustentação Tá bom então Entendi isso aí Mas O vídeo vai ficando por aqui Porque eu tenho que chocar esse ovo E E digamos que eu não quero ficar Mais uma hora nesse servidor Porque gente Eu estou 26 horas sem dormir Gente eu sou humano E é isso aí Se você gostou desse vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal Passa no canal Desse Zé Roela aí Que tá do lado aí E é isso aí Aquele abraço Eu vou nessa Falou Fui 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 Fui